Atenção, minha gente. A gente tá rápido, né? Porque hoje tá imprensado. Tem jogo da seleção brasileira pelas quartas de finais. Vamos saber agora. O que é que nós vamos saber? Sim. Os torcedores pelo centro da cidade. De novo, volta pra ele, volta pra ele. Volta pra ele, bonitão. Volta pra bonitão. Bonitão! Pra você, eu dou cartaz. No Rio de Janeiro, geral já tá dançando. O que é? Chama! Ponto de volta, ponto de volta! Aqui no Ponto Cés, tá valendo, tá valendo. Agradecer mais uma vez a Unisportes, que nos teve a bola e a travinha pra ficar com a galera. E hoje não, da TV Bet e a nossa em Paraíba, no meio da galera, é Brasil do É! Valendo cinco reais. Quem fizer o gol, vai levar cincão, hein? Tudo bem, querido? Qual o seu nome? Juan. Se ganhar esse dinheiro todo, vai fazer o que, Juan? Uma feira. Uma feira. E Juan mora onde? Tão, tão distante. E aí, peraí, 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 daqui a pouco, Juan. E aí, Juan, é o seguinte, hein? Hoje qual o placar, Juan? Hoje já é 2 a 0. 2 a 0. No 3, Juan. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Bate Juan. Longe do gol! E a torcida, mais um. Eita, valendo. Mais um. Pera aí, Juan. Tu é depois, Juan. Tu é depois, Juan. Tu é depois, Juan. Isso. Tudo bem, querido? Tudo bem. Qual o seu nome? É. Flávio Venturino. Flávio Venturino. E se ganha esse dinheiro todo, vai fazer o quê, Flávio? Eu vou comprar um burrinho. É, um burrinho. E hoje dá quanto? Dá pra assim hoje? Hoje dá, 3 a 0. Vou contar até 3, Flávio. Atenção, prepara. Vou contar até 3. Deixa eu ver quem é outro. 1, 2, 3. Vai, Flávio. Bateu. 15 do gol. Vem pra cá. Manda a bola, meu juiz. Manda a bola, juiz. Manda a bola, juiz. Ah, rapaz. Manda a bola, meu juiz. Pode abrir a câmera, juiz. Eita, gente. Tudo bem, querido? Tudo. Qual o seu nome? Pedro. Mora onde, Pedrão? Hã? Mora onde? Em Bahia. Em Bahia. Se fizer o gol, vai fazer o quê com esse dinheiro todo, Pedro? Comprar uma pipoca. Comprar uma pipoca. E hoje dá Brasil, Pedro? Dá. Vou contar até 3, Tordão. Atenção, no 3. Atenção. 1, 2. O Brasil. 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 Aperta, meu Deus, pra dar dinheiro ao povo. Isso. Atenção, atenção. Mais um atleta de Cristo. Tudo bem, querido? Tudo bem. Qual o seu nome? Walter. Walter, mora onde? Mora André Aza. É, Walter é novo. Tá nascendo os dentes ainda, né, Walter? É, você não é mesmo. Walter, 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 siga esse dinheiro todo. Vai fazer o quê, Walter? Temperar o feijão. É comprar... Carro de chave pra temperar o feijão. É, é, muito bem. Manda aí, meu filho, manda aí, meu filho. Manda aí, meu atleta. Manda aí, meu atleta. Adianta, meu atleta. Isso, deixa a bola aqui, Walter. Vou contar até três, hein, Walter? Faça aí, deixa eu voltar com a distância. Atenção, no três, Walter. Vou contar até três. Um, dois, três. Vai, Walter, bateu! Doze, meu gol! Manda, meu juiz, manda, meu juiz. Isso. Vamos lá, meu atleta. Vamos mais um, mais um, mais um. Qual o seu nome? Maria. Mora onde, Maria? Bahia. Em Bahia. Se fizer o gol, dona Maria, vai fazer o quê com tanto dinheiro? Hoje, é comprar bombom, hein, pessoal? Bombom, né? Não tem hoje, dá brasil, dona Maria? Dá três, galera. Vou contar até três, viu? Vou deixar a bola aqui pra senhora fazer o gol. Atenção, no três, dona Maria. Presta atenção. Um, dois, três. Vai, dona Maria, bate! Brasil! Ei, já foi. Não. Aí, já foi não, dona Maria. Já foi. Já saiu. Boa, rapaz. Lá, mais um. Tudo bem, querido? Bem. Teu nome? Rogério. Rogério. Se fizer esse gol, vai fazer o quê com tanto dinheiro? Comprar um avião. Com um avião. Vai viajar? Pra Brasil. E hoje, dá Brasil? Três a dois. Vamos contar até três. Atenção, Rogério. Ele tá longe. No três. No três, Rogério. Eita, eita, Rogério. Vai, Rogério. Marca aí. No três. Vou contar até três rapidinho. Um, dois, três. Rogério bateu. Na trave. Manda, meu juiz. Manda, meu juiz. Isso. O juiz tá aí com a gente. E esse tá machucado. Saiu do departamento médico pra tentar o gol. Tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo bem. Teu nome? É, Alberto. Você é sensível. Se fizer o gol, vai fazer o quê com tanto dinheiro? Rapaz, eu não vou fazer nada. Porque você é bicharia. Eu vou fazer isso, rapaz. Eu não quero nem uns cinco. Vai, né? Vou contar até três. Atenção. No três. Um, dois, três. Longe do gol. Eu vou a mais um participante. Gente, essa vai ser a última participação desse bloco, hein? Boa, última participação desse bloco. Tudo bem, querido? Tudo. Qual é teu nome? José. Você tá triste, meu filho? Tô não. Bora onde? Bahia. Hein, Bahia? Se fizer o gol, vai fazer o quê com tanto dinheiro? Comprar pipoca. Hein? Pipoca. Vou contar até três, hein? Atenção. Atenção, José. José. Um, dois, três. Vai, José! Vazio! É, vai o boneco da TV Nete. É, vai o cincão, hein? Cincão, cincão. Cincão, não. Cincão, pô. É, pessoal, é o seguinte. Ó, pessoal, eu tô indo embora. Dá certo por quê? Vamos pra outro ponto agora. Obrigado, galera. E é Brasil, não é? Valeu, galera. Chama o bonitão. O Atos Studios com você. São Paulo Guaduarte. Vai! Olha, esse agora, viu, Lula? Bateu na trave, bateu na trave, hein? Aí entrou. Quase não entrava. Olha, o homem. Cadê? 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 Tá dançando? Cadê? Não vem nada. Não vem nada.